Pessoal do segundo ano do ensino médico, hoje eu estou aqui para mostrar a vocês Perguntação simples, tá bom? O que é a perguntação simples? Você, às vezes, já fez isso, sobretudo desde o sexto ano, sem saber que está fazendo uma pergunta assim, tá bom? Então, observe, eu coloquei aqui, quantos anagramas tem a palavra amor? Aí alguém vai e diz assim, o que acha anagrama? Anagrama é de quantas formas diferentes você pode combinar essas quatro letras, certo? Sem você errar a quantidade de vezes, você diz assim, como é que eu vou fazer? É simples, quantas letras você tem aqui? Quatro, não é isso? Então, você vai fazer isso aqui, eu lembro do tema passado, ó, lembra? Que alguém me perguntou, é, lá no grupo, professor, e esse que acha dessa exclamação aí? Não é exclamação, aqui significa que é a fatorial, tá bom? Então, quando eu pergunto por os anagramas de um grupo de pessoas, um grupo de números, um grupo de letras, um grupo de que seja E quantas combinações diferentes eu posso combiná-las? Eu estou pedindo a fatorial, certo? Então, está aqui, ó, observe, ó, a palavra amor, formada por quatro letras Então, você vai fazer a fatorial de quatro, você vai fazer isso aqui, ó, quatro, vezes três, vezes dois, e vezes um Quer dizer, quantas vezes eu posso combinar essas quatro letras por modos diferentes? É mil, quatro vezes três, doze, doze vezes dois, são vinte e quatro, vinte e quatro vezes um Eu posso formar vinte e quatro grupos sem repetir e sem esquecer nem, tá bom? Então, isso aqui é que a pergunta são suas Aí alguém diz assim E se eu quiser saber quantas são, aí quantas são já é diferente Você vai ter que fazer grupo a grupo para você poder chegar lá, tá bom? Mas se eu perguntar quantos são, não quero saber quais são, só quero saber quantos são, tá bom? Aí veja esse daqui, ó Veja esse É... Quantos anagramas tem a palavra peteca? Reparem, que aqui não tinham letras milares Aqui tem, ó Tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, ó Você vai fazer Fatorial, quantas letras tem peteca? Seis Então, fatorial de seis Tá bom? Repetir o L, quantas vezes? Duas Então, dividido por A fatorial de dois Tá certo? Então, eu vou ver quantas vezes eu vou escrever Os anagramas dessa palavra peteca Quantas vezes eu posso combinar de formas diferentes essas letras de peteca Então, tá aqui, é só eu fazer como eu mostrei a vocês, ó Seis Vezes cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Aqui eu vou parar Tá bom? Sempre que vocês queiram colocar Embaixo eu tenho, ó Fatorial de dois Eu parei aqui Por que que eu parei aqui? Porque a fatorial de dois em cima e a fatorial de dois embaixo são iguais Então, eu ouço Tá certo? Então, o que é que me restou? Seis vezes cinco Trinta Trinta vezes quatro Cento e vinte Cento e vinte vezes três, ó Eu posso escrever Trezentas e sessenta maneiras diferentes Combinando essas letras de peteca Tá certo? Então, lembre-se Não houve Termos iguais Fatorial simples Acabou Ter Termos iguais Esses termos iguais Ficam na fatorial Que denomina Tá bom? Então, é fácil ou não é fácil Simples E Eu coloquei aquilo ali Eu fui mexer com a cabeça da gente Observe Quantos anagramas tem a palavra pato? Só que eu não vejo Vou ter Quantos anagramas tem a palavra pato? Bem que O P e o A Parecem sempre juntos Tá bom? Então, você vai Tentar achar pra mim Quantos anagramas você quiser fazer Vai fazer E vai conseguir Em que o P e o A Sempre estarão juntos Tá bom? Então, conta-se assim, ó Conta-se assim Uma, duas, três Quatro letras Seriam quatro letras Só que O P e o A Vão estar juntos Conta-se com o Uma Então Um, dois, três Você vai fazer só A fatorial de Três E a fatorial de três É só isso aqui, ó Três Vezes dois Vezes um Três vezes dois São seis Seis vezes um São Só são seis maneiras diferentes Tá certo? Então, aqui Eu tenho É Uma perguntação simples Que é o que eu mostrei pra vocês hoje Tem gente que acha que é uma coisa do outro mundo Não é coisa simples Tá? Então, eu vou Mandar no grupo Vocês lá Uma atividade Pertinente É isso aqui Que vocês vão fazer pra mim Tá joia? Então Ficamos por aqui Muito obrigado E até a próxima Se Deus Quiser Falou gente Tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau